Diretamente é, Restore de Love Fuck DJ GR, errar nunca tá? Você vale o que tem, você vale o que tem Infelizmente isso não me convém Tá impressionado com a Mercedes-Benz Lembrei BSB, eu não era ninguém As notas de cem, as notas de cem Mudou meu semblante, mudou minha rotina Mudou minha casa, mudou minha vida Mudou meu estilo, a minha ironia De pensar que um dia, já passei sufoco De lembrar o que eu fiz Atrás de um troco, vivo vivendo A vida é um sopro Dose de uísque, diluí água de coco Não tô pra tirar onda O diamante vem da lama Não tô querendo fama Só tô querendo grana, só tô querendo grana Não é possível Hoje favela tá desconversível Pelo Z calcado eu passei sorrindo Tão fechando a cara e eu fechando o vidro Não é possível Hoje favela tá desconversível Pelo Z calcado eu passei sorrindo Pelo Z calcado eu passei sorrindo Estampado no peito é o crocodilo E ele tá sorrindo E ele tá sorrindo E ele tá sorrindo Não é possível Você vale o que tem, você vale o que tem Infelizmente isso não me convém Tá impressionado com a Mercedes-Benz Lembrei BSB eu não era ninguém As notas de cem, as notas de cem Mudou meu semblante, mudou minha rotina Mudou minha casa, mudou minha vida Mudou meu estilo, a minha ironia De pensar que um dia Já passei sufoco de lembrar o que eu fiz Atrás de um troco, vivo vivendo A vida é um sopro Dose de uísque, diluí água de coco Não tô pra tirar onda O diamante vem da lama Não tô querendo fama Só tô querendo grana Só tô querendo grana Não é possível Pois favela tá de convencível Pelos recalcado eu passei sorrindo Tão fechando a cara e eu fechando o vidro Não é possível Pois favela tá de convencível Pelos recalcado eu passei sorrindo Pelos recalcado eu passei sorrindo Estampado no peito é o crocodilo E ele tá sorrindo E ele tá sorrindo E ele tá sorrindo Não é possível E ele táiamente. Restante Love Fuck DJGR Errar nunca tá?